A CIDADE NO BRASIL Vou usar o vídeo lá pra vocês, verem aí o pessoal, tá em pânico, numa cidade que não tem nem suspeito Começa tudo fechado aí O rapaz do Lava Jato aí não parou nem um dia, parece que a polícia não passou aí nem uma race ainda O rapaz do Lava Jato 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 Será que não tem pedra aqui não? Deixa esse carro bem aqui no meio do sol Chegou pessoal, valeu